Você mergulha agora num sono profundo. Enquanto dorme, deixe que estas afirmações de poder penetrem em sua mente subconsciente e manifestem seus desejos. Deus vai te ouvir enquanto dorme. Acredite e você receberá. Respire profundamente e enquanto relaxa, se deixe levar por estas declarações de poder. Deixe a lei da atração agir em sua vida. Você merece o melhor. Você recebe sempre o melhor. Você é digno de viver a melhor vida neste planeta. Vamos lá. Eu invoco a energia do amor e atraio amor para minha vida. Eu invoco a energia do dinheiro e atraio dinheiro para minha vida. Eu invoco a energia da saúde e atraio saúde para minha vida. Eu invoco a energia da abundância e atraio a abundância para minha vida. Eu invoco a energia do bem-estar e atraio bem-estar para minha vida. Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida e Deus se faz presente agora no meu sono. Eu durmo e manifesto. Eu durmo e manifesto. Eu durmo e manifesto. Deus sempre ouve os meus pedidos. Deus sempre me entrega o que eu desejo. Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz, porque eu mereço. Eu declaro agora. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Palavras e pensamentos têm poder, por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. O dinheiro vem agora em minha direção. O amor vem agora em minha decisão. Amor vem agora em minha decisão. A saúde vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar amor O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde Deus me abençoa agora com uma avalanche de fartura Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou feliz Eu sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser Eu posso fazer Eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser Sempre Eu invoco a energia do amor E atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro Eu invoco a energia do dinheiro E atraio o dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde E atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância Eu invoco a energia da abundância E atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar E atraio o bem-estar E atraio o bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida E Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto 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 Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz Porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção Eu mereço manifestar Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar riqueza O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou feliz Eu sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser Eu posso fazer Eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser Sempre Eu invoco a energia do amor E atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro E atraio dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde E atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância E atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar E atraio bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida E Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto 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 Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz Porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar amor O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou feliz Eu sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser Eu posso fazer Eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser Sempre Eu invoco a energia do amor Eu sou um amor e atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro Eu sou um amor e atraio dinheiro e atraio dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde e atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância e atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar e atraio bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida e Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Deus sempre Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar amor O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser, sempre Eu invoco a energia do amor E atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro E atraio dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde E atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância E atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar E atraio bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida E Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário Para eu ser feliz Porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar amor O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde Deus me abençoa agora com uma avalanche de fartura Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou feliz Eu sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser Eu posso fazer Eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser Sempre Eu invoco a energia do amor E atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro E atraio dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde E atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância E atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar E atraio bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida E Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz Porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção A fartura vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção Eu mereço Eu mereço manifestar riqueza A riqueza vem agora em minha direção Eu mereço manifestar amor O amor vem agora em minha direção Eu mereço manifestar saúde A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar fartura A fartura vem agora em minha direção Deus me abençoa Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde Deus me abençoa agora com uma avalanche de fartura Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria Eu sou feliz Eu sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa próspera Eu sou uma pessoa amada Eu sou uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos Eu posso ser Eu posso fazer Eu posso ter Tudo aquilo que eu quiser Sempre Eu invoco a energia do amor E atraio amor para minha vida Eu invoco a energia do dinheiro E atraio dinheiro para minha vida Eu invoco a energia da saúde E atraio saúde para minha vida Eu invoco a energia da abundância E atraio a abundância para minha vida Eu invoco a energia do bem-estar E atraio bem-estar para minha vida Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida E Deus se faz presente agora no meu sono Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Eu durmo e manifesto Deus sempre ouve os meus pedidos Deus sempre me entrega o que eu desejo Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz Porque eu mereço Eu declaro agora Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida Palavras e pensamentos têm poder Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura Se manifestem agora em minha vida O dinheiro vem agora em minha direção A riqueza vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar dinheiro O dinheiro vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção Eu mereço manifestar armas O amor vem agora em minha direção O amor vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção A saúde vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar fartura. A fartura vem agora em minha direção. Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro. Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza. Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor. Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde. Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar. Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento. Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos. Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso ter, tudo aquilo que eu quiser, sempre. Eu invoco a energia do amor e atraio amor para minha vida. Eu invoco a energia do dinheiro e atraio o dinheiro para minha vida. Eu invoco a energia da abundância e atraio a abundância para minha vida. Eu invoco a energia do bem-estar e atraio o bem-estar para minha vida. Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida e Deus se faz presente agora no meu sono. Deus sempre ouve os meus pedidos. Deus sempre me entrega o que eu desejo. Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz, porque eu mereço. Eu declaro agora. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. O dinheiro vem agora em minha direção. A riqueza vem agora em minha direção. O amor vem agora em minha direção. A saúde vem agora em minha direção. A fartura vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar dinheiro. O dinheiro vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar dinheiro. A riqueza vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar amor. O amor vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar saúde. A saúde vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar fartura. A fartura vem agora em minha direção. Deus me abençoa. Deus me abençoa agora em minha direção. Deus me abençoa agora em minha direção. Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza. Deus me abençoa agora em minha direção. 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 Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos. Eu posso ser. Eu posso fazer. Eu posso ter. Tudo aquilo que eu quiser. Sempre. Eu invoco a energia do amor. E atraio amor para minha vida. Eu invoco a energia do dinheiro. E atraio o dinheiro para minha vida. Eu invoco a energia da saúde. E atraio saúde para minha vida. Eu invoco a energia da abundância. E atraio a abundância para minha vida. Eu invoco a energia do bem-estar. E atraio o bem-estar para minha vida. Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida. E Deus se faz presente agora no meu sono. Eu durmo e manifesto. Eu durmo e manifesto. Eu durmo e manifesto. Eu durmo e manifesto. Deus sempre ouve os meus pedidos. Deus sempre me entrega o que eu desejo. Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz, porque eu mereço. Eu declaro agora. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. O dinheiro vem agora em minha direção. A riqueza vem agora em minha direção. O amor vem agora em minha direção. A saúde vem agora em minha direção. A fartura vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar dinheiro. O dinheiro vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar riqueza. A riqueza vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar amor. O amor vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar saúde. A saúde vem agora em minha direção. Eu mereço manifestar fartura. A fartura vem agora em minha direção. Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro. Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza. Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor. Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde. Deus me abençoa agora com uma avalanche de fartura. Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento. Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos. Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso ter, tudo aquilo que eu quiser, sempre. Eu invoco a energia do amor e atraio amor para minha vida. Eu invoco a energia do dinheiro e atraio o dinheiro para minha vida. Eu invoco a energia da abundância e atraio a abundância para minha vida. Eu invoco a energia da abundância e atraio a abundância para minha vida. Eu invoco a energia do bem-estar e atraio o bem-estar para minha vida. Eu invoco o poder de Deus para dentro da minha vida e Deus se faz presente agora no meu sono. Deus sempre ouve os meus pedidos. Deus sempre me entrega o que eu desejo. Deus sempre me fornece o necessário para eu ser feliz, porque eu mereço. Eu declaro agora. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Palavras e pensamentos têm poder. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. Por isso eu ordeno que dinheiro, riqueza, amor, saúde e fartura se manifestem agora em minha vida. O dinheiro vem agora em minha direção. O dinheiro vem agora em minha direção. A riqueza vem agora em minha direção. O amor 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 vem agora em minha creche. O amor vem agora em minha direção. O amor vem agora em sua direção. Eu mereço manifestar sabores. A fartura vem agora em minha direção. Deus me abençoa agora com uma avalanche de dinheiro. Deus me abençoa agora com uma avalanche de riqueza. Deus me abençoa agora com uma avalanche de amor. Deus me abençoa agora com uma avalanche de saúde. Deus me abençoa agora com uma avalanche de fartura. Deus me abençoa agora com uma avalanche de bem-estar. Deus me abençoa agora com uma avalanche de merecimento. Deus me abençoa agora com uma avalanche de alegria. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa com fartura em todos os aspectos. Eu posso ser. Eu posso fazer. Eu posso ter. Tudo aquilo que eu quiser. Sempre. Eu sou uma pessoa que me abençoa agora com uma avalanche de amalanche 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 de amalanche. Legenda por Sônia Ruberti